Piranha também ama, piranha também chora Piranha também sofre quando você não quer dar birola Para, meu Deus, que vergonha! O sol para as profanas! Ah é, meu Deus, é meu jeitinho, gente, não julga! Mais um vídeo pro canal, gente! Queria contar pra vocês que agora eu tô... Que eu larguei do meu emprego, agora eu sou vagabunda desempregada! Ah, meu Deus! Mentira, gente, agora eu sou tiktoker, tiktoker, gente, eu sou tiktoker, gente! Então agora eu tenho mais tempo pra poder gravar conteúdo pra vocês E eu quero voltar com tudo pra esse canal no YouTube, gente! Já vão me dando dica aí nos comentários do que eu posso gravar e afins E é isso aí! Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, eu vou contar sobre a minha experiência Como que eu comprei meu iPhone 12 Pro Max, gente! Eu tô muito poderosa! Para, meu Deus! Se você é novo no canal, já vai se inscrevendo aí, deixando o like no vídeo pra ajudar Compartilhando com a quebrada E aí, gente, não tem muito o que falar, não! Bora começar esse vídeo! Como eu comprei o meu iPhone 12 Pro Max fazendo vídeo pra internet! Meu Deus! Que próspera, gente! Olha que caixinha linda! Acho uma palhaçada que não vem mais o carregador! Deus de misericórdia! Palhaçada, dona Apple! Palhaçada! Que tem dinheiro pra comprar um iPhone 12 Pro Max, tem que ter dinheiro pra comprar um carregador e um fone, né? Pelo amor de Deus, né? Ah, eu tô muito feliz, gente! É que assim... Eu sumi aqui do YouTube porque eu tava investindo na minha carreira de TikToker, né? E afins, né, gente? Eu vou fazer um vídeo exclusivo pra isso também! Porque semana passada eu bati um milhão de seguidores no TikToker, gente! Eu sou TikToker! Me respeita, para! Vou gravar um vídeo também explicando certinho, porque foi muito rápido, aconteceu muito tudo em cima, assim, sabe? Tipo, um milhão em menos de cinco meses, então foi bem rapidinho, foi quatro meses! E como que eu consegui comprar, então, um iPhone 12 Pro Max, que custa oito mil reais, gravando vídeo pra internet? Foi tudo através do TikToker! Tudo que eu tô conquistando é por causa do TikToker, né? Como lá eu consegui um público muito grande, contando as minhas histórias pervertidas, as minhas historinhas da carachinha, gente! Para! Meu Deus, meu deitinho! Aí eu fui conquistando as piranhas, né? Conquistando as profanas, gente! Aí, como a gente vai crescendo em uma plataforma, a gente vai crescendo em outras, no Instagram e afins! Aí a gente começa a trabalhar com isso, né? Fazer publicidade, divulgação de marca, divulgação de trabalho de pessoas e afins! E nisso, um outro aplicativo entrou em contato comigo pra me convidar a ser um criador na plataforma, pra poder atrair as pessoas pra essa plataforma, que é o Kawaii! Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida! Para! Meu Deus! Gente, é bonitinho, gente! Aí eu me entrei de cabeça, comecei a criar conteúdo, não só lá, mas no TikTok também, fazendo live, porque no TikTok você fazendo live, você consegue ganhar uns presentes lá, que as pessoas mandam e você troca por dinheiro, e é em dólar, né? Então é muito bom! As publicidades também que eu faço no Instagram, às vezes divulgando marca, divulgando loja, então a gente começa a ganhar um dinheirinho ali, um dinheirinho aqui, né? A gente vai juntando e afins! E eu tinha o iPhone 11 normal, então, tipo assim, ele já é um bom celular, porque já estava... Foi lançado ano retrasado, no caso, então não fazia muito tempo que ele tinha sido lançado, então ele já tinha um valor alto ainda no mercado. Então eu aproveitei, eu dei esse iPhone 11 em troca, né? E a diferença em dinheiro, então, tipo assim, ficou muito mais tranquilo do que se eu pagasse 8 mil reais, assim, de uma vez, né? Então ficou super mais tranquilo, mais vibes, assim, mais de boa, e afins, né, gente? Sempre foi o meu sonho, gente. Eu não sou rico, tá? Tô longe de ser rico, mas um dia eu serei, em nome de Jesus, ó, gente... Quando eu era mais novo, eu não tinha condição de ter nenhum celular, então depois que eu comecei a trabalhar, a correr atrás das minhas coisas, eu comecei a conquistar as coisas que eu sempre queria, né? E uma delas era ter um celular, tipo, top de linha, cara! Eu nunca tive um iPhone, tipo assim, lançou o último, eu tenho o último! Eu sempre, tipo assim, lançava o iPhone 10, eu ia lá e comprava o 7, entendeu? E, tipo assim, eu nunca tinha condição de comprar o último, né? E esse ano, graças a Deus, graças aos meus segmores, aos meus segmores, eu consegui comprar o último que saiu, gente! Então, tipo assim, eu tô muito feliz, muito grato por tudo que aconteceu, por tudo que tá acontecendo. E é isso, gente! Se vocês quiserem saber mais informações mais detalhadas de como eu consigo ganhar dinheiro fazendo vídeo na internet e afins, deixem nos comentários que eu posso fazer um vídeo mais detalhado ensinando. Em breve vai sair um vídeo também de como eu consegui conquistar os 1 milhão de seguidores no TikTok em menos de 5 meses, tá? Também vou estar explicando tudo certinho. E aí, gente, é um vídeo só pra compartilhar a minha conquista de um iPhone 12 Pro Mac, gente, que eu tô muito feliz, muito alegre, gente! Vou mostrar ali pra vocês que eu tô gravando com ele, né? Mas tem outro pra gravar. Vou mostrar no espelho. É o dourado, gente! Olha isso aqui! É um dourado que parece um prata, né? Na verdade, mas é um dourado. Ó, meu cookie top, gente! Que coisa linda, meu cookie top! Que conquista, cara! Eu tô muito sereleper! Nossa, gente, olha aí meu cookie top! Ele é muito lindinho, né? Ah, é! Olha que lindo, gente! Ele é muito perfeito! Eu amo! Então é isso! O vídeo foi mais pra compartilhar a minha conquista com vocês. E já vai deixando nos comentários os vídeos que vocês querem ver aqui. Se vocês querem que eu conte mais as minhas histórias, as minhas experiências, né? Se é que você me entende. Para, meu Deus! Não me julga, gente! É bonitinho! Então é isso, gente! Muito obrigado você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo! Tchau! Tá, tá, tá!